Olá, bem-vindos e belezas, sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É, eleição, vamos de novo aí, né, ter que votar em algum candango, segundo turno aí pra presidente, pelo menos aqui só no Rio de Janeiro, onde eu moro, eu acho que é só pra presidente, governador até que foi, mas, enfim. Bora ver aqui agora o vídeo lá do Felcão, sobre eleições, ou eleição, no caso. Naquele mês que eu mando sempre pra vocês verem, minhas reações, beleza? Com certeza! Mas aí, de favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E os leiters, a poderosa Black Shark está lá, com o mascote do meu filho, na verdade, né, porque tinha um tubarãozinho ali, agora tem um cachorro, assim, não tem problema, tá? Mas a Black Shark está ali, pega a vontade, continua me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Nária! Estamos em tempo de eleição no Brasil? Ai, que momento gostoso, né? É cabeludão, ele. Nossa, dá vontade de morrer. Como tudo no Brasil é do avesso, hoje a gente vai ver uns candidatos aqui com água no cérebro, e sempre tem, né, sempre tem. Toda vez a mesma coisa, se é uns ratos e baratas do bueiro, por exemplo, olha isso daqui. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, está marcada com a minha letra, e caneta azul neles. Manoel Gomi, a deputada estadual. Não, isso daqui, calma. Que? E caneta azul neles. Caneta azul neles? Qual que é o significado disso? É um símbolo, caneta azul, caneta azul, o que você quer dizer com caneta azul nele? Isso daí está parecendo mais com o que o Kiju Bangala falou, mas ele falou Bangala neles. Será que a caneta azul, nesse caso, seria uma referência ao órgão que ele tem entre as pernas? Tá aqui o pariu. Então, assim, né? Coringa, este ano de 2022, eu sou candidata ao Senado Federal. O Coringa, oh, que bacana, esse eu gostei. Puxa, esse representa bem o Brasil, um psicopata, o esquizóide. Candidato a... A deputado federal, vem comigo. Vem comigo, família, só tapa. Vem comigo, 2855. Conto com vocês. Pô, esse vídeo é muito bizarro. Ele fala no sério, sem nem brincar, sem entrar no personagem, fica mais corrompido ainda. Vem comigo. Fica mais corrompido do que se ele estivesse interpretando ali o Coringa brincando, numa risada. Ele falando sérião, ele devia falar assim, não, é pra eu roubar, pra eu desviar, só precisa de um dia ruim. Pô, daí eu ia achar foda, aí eu ia achar muito foda. Ele ia falar assim, sou só eu ou o Brasil está ficando cada vez mais louco? Nossa, daí ia ter meu voto na hora. Eu ia agora votar, agora. Ele começava a dar risada, a mulher do lado fala assim, qual que é a graça? Ele fala assim, eu imaginei que você perguntaria. Olha, tô arrepiando, gente. Nossa, eu assistindo isso, meu. Ele fala assim, não, é que eu pensei numa piada. Só que você não entenderia. Não. Daí fica um puta climão de cocô, assim, a menina, a mulher não entendendo nada. Ele dá um discurso, ele fala assim, você sabe o que acontece quando você cruza um doente mental, uma sociedade que abandona ele, ela fica preocupada, ela fala assim, não, não, esse não é o tipo de humor que a gente quer pra nossa campanha. Ele fala assim, você ganha o que merece, Murray. Ele tira um 38, assim, carregado, estoura a cabeça dessa mulher. E eu falo assim, não, caralho, que foda, votei, votei. Não tem jeito, eu vou ter que votar. O Felca está precisando de ajuda, pelo visto, gente. Ele está meio loucão. Nossa, bem que ele sempre foi doido, né? Então, está valendo. Pessoal, hoje é o meu primeiro dia de campanha a deputado federal. Por isso, como o Lucas, como o seu João, como o José, como o Ricardo, também como a Flávia, como a Maria, como você... Gente, como eu? Como assim? Que de bengal, o que é isso? Como o Lucas... Ia ser maneiro e se batesse no saco dele, mano. Pela idade, eu acho que ele não ia sentir nada, tá ligado? Ou ia, né? Sei lá, o negócio deve estar do tamanho da cabeça dele, talvez, sei lá. Deixa o seu like e se inscreva. Falta ele falar isso. Agora, por que eu vou precisar de um cara que sabe manejar num chaco pra me governar, sabe? Não tem tartaruga ninja na cama, entendeu? Não tem o Mestre Splinter, sabe? Não vai ter. Pô, as suas habilidades são inúteis. Serão inúteis fazer o quê? Infelizmente, pô, por mim, entendeu? Quem dera fosse. Assim, você chegava e quem sabia usar mais arma ganhava. Fazia um grande exame ninja, botava todos os candidatos pra guerrear, pra lutar até a morte. Quem sobrevivesse ganhava. Daí você aí chegava com num chaco, daí pegava outro que chegava com katana, pô. Botava todo mundo pra se cortar até a morte, pô, por mim. Quem sobreviveu governa, pô. Você pica. Mas felizmente não é assim que funciona, tá bom? Saber usar num chaco não vai dar nada. Fazer o quê? O cara assistiu um episódio de Samurai Jack e ficou preso. Parou ali, ficou por ali mesmo. Ficou no desenho, tá brincadeira. Mas tá bom, aí. Quem quiser é taxista samurai, tá bom? Tá aí. É óbvio o que uma deputada tem que fazer. Eu quero vir pro projeto do pirocão pro povo. Pirocão pro povo? Pirocão. Que isso, pô? Eu quero. Um pirocão pra mim. Pra mim uma massa, sabe? Botar aqui assim, açúcar mesmo. Succionar. Pô, onde que eu pego meu? Onde que eu consigo? Eu vou votar sim, pô. Com certeza. Todos os meus seguidores pedem. Jiju quer aumentar. Jiju é caro, tal. Isso, aquilo. Ah, não. É pra aumentar. Aumentar o meu? Ah, não, então deixa. Não faço questão, né? Pirocão. Bom, o que acontece nesse daqui? Cada candidato tem um tempo de propaganda pra convencer a votar nele. Só que o que acontece? Esse cara aqui, o Amon, ele chama Amon. Ele chegou lá e falou assim, poxa, quanto tempo que eu vou ter? É 20 segundos. Sabe que já é pouco tempo. Mas Amon é humilde, entendeu? Amon sabe ceder. Ele falou assim, não, me dá um pouquinho aí do que sobrar do tempo de vocês, que pra mim tá bom, 15 segundinhos, tá bom. Uma coisinha assim. Daí falaram assim, Amon, tu vai ter um. Daí ele falou assim, um o quê? Um minuto? Não, Amon, um segundo. Ele falou assim, ai gente, cês são brincalhão pra caramba, é brincadeira, né? É brincadeira? Que divertido. Cês são brincalhão, gente. Cês gostam de brincar, né? Cês são todos meus amigos. Cês são muito amigos do Amon. Cês são amigos mesmo do Amon. Cês tão brincando, né gente? Fala a verdade. Essa brincadeira é bacana, gente. Cês me pegaram, hein? Amigos do Amon. Ele falou assim, não, Amon, cê tá reclamando? Daí a Amon falou assim, não, imagina. Imagina, que eu achei que era brincadeira mesmo. Cê até me desculpe. É, mas assim, um segundo só, não tem como que eu vou fazer. Daí ele falou assim, olha, se reclamar, a gente tira esse um segundo, tu não vai ficar com nada, tá? É você, você não brinca, você não entenda. Você não vai nem entrar pra teste. Aí tu não vai nem brincar. Daí ele falou assim, não, não, eu não vou chorar, não. Tá, eu vou ser forte. E é o que aconteceu. Esse mano aqui tinha literalmente um segundo pra fazer a campanha dele. E não é zoeira não, viu gente? Ele tinha literalmente um segundo pra fazer a campanha. Pô, muita gente ficaria triste, claro. Desistiria, sabe? E assim, um segundo, pô, não vou nem tentar, deixa quieto, sabe? Vou nem... Mas Amon, não. Amon era o rapaz forte, decidido. Poxa, desde sempre ele já era diferente. Desde criança, ele já era uma criança acima da média. Ele falou assim, pô, eu tenho um segundo pra ser eleito. Sabe, não é uma tarefa... Caraca, maluco, pior que parece com aquele moleque mesmo, né? Caraca, maluco, igual, mano. Faz como que eu vou convencer as pessoas? Ele começou a pensar, a trabalhar nisso. Que eu sou um candidato bacana, com um segundo. Ele tinha que aproveitar completamente o tempo que ele tinha, claro. Ele tinha um segundo, mas tinha que ser o melhor segundo que já existia. Ok. Eu sou Amon. Beba água. Tadinho, pô. Esse daí, eu fiquei com pena. Ai, tadinho. Esse daí, eu fiquei com empatia, com dó. Poxa, tão judiadinho, né? Nossa, tadinho. Ele tá mirradinho. Beba água. Bebe água pra uma coisinha assim, triste, sofrida. Sabe, difícil. Mano. Uma coisa penando. Ah, não. Esse daí, eu fiquei com dó dele. Tadinho dele. Vai dar tudo certo, tá? Amon, você vai melhorar, tá? Essa fase difícil vai passar. Tá bom, Amon? Daqui a pouco você vai estar se alimentando melhor, vai estar mais bacana. Tá bom? Será? Tô aqui pra você, tudo bem? Daqui a pouco você vai estar mais fortinho. Tadinho dele. Prisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso. Ah, não, mano. Eu estou nervoso. Não, 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 não. Madimbu da Amazônia. Você vê, o cara comprou uma fantasia na Shopee. O Madimbu, esperou 30 dias pra chegar, veio da China, Shenzhen. Quando chega, põe empolgado, ele veste. A fantasia, pega aqueles Motorola G3, tira uma foto. Manda no atos pro sobrinho, que entende um pouco ali de Photoshop, uma coisa assim. Sobrinho, pô, prestativo, coloca umas letras Comic Sans. Põe a música do meme, do Freeza. Eu estou nervoso. Versão piseira, e é isso, foda-se. Não precisa de mais do que isso, não. Olha, vocês estão vendo ali do lado? O que que é isso? Ali, ó, só poderia ser ele. Quai. Seu app de vídeo escuto. Pô, tá completo. A campanha tá feita. Fechou. E sabe o que que vai acontecer? Esse daqui, ele vai, as pessoas vão achar engraçadinho, isso daqui vão eleger. Ele vai governar, entendeu? Vai governar eu e vai governar você, tá bom? Não reclama não, que se reclamar é pior, ele se veste de Goku. Ai, ai, gente, viu tantos candidatos, né? Puxa, que legal, né? Pessoas com seus ideais, né? Puxa, lutando, tentando fazer do Brasil um lugar melhor. Puxa, sabe o que eu tô pensando agora? Não sei. Você viu uma ideia na cabeça. Eu posso estar... E se eu matar todos os candidatos e governar vocês? Puxa, que bacana. Que ideia diferente que eu tive agora, puxa. Daí eu convoco a seita. A seita vai ser meus lacaios. Uma coisa assim, composta de lacaios do Felcão. E eu vou governar todos. Olha que legal. Gente, que bacana. Eu vou governar pelas crianças e eu vou matar todo mundo. Não vou poupar ninguém, assim, bicho, cachorro. Fala assim, gente, caça de pombos. Agora tá liberada. Pode brincar. Pode caçar à vontade. Todos me tragam pombos mortos. Daí vai aqueles exércitos de lacaios, assim, caça a pombos. Puxa, que interessante, viu? Oxete, mano. Cara, eu às vezes eu me surpreendo. Youtube, pelo amor de Deus. Youtube, não me odeio, tá? Pelo amor. É brincadeira isso daí. É sarcasmo, Youtube. Pelo amor, tá? E aí ele vai e fala isso aí. Eu que sou lucido e perigoso. Pelo amor de Deus. Ele tá brincando e eu só tô assistindo, caralho. Calma, cara. Eu sou um cara que eu penso legal. Eu falo assim, agora meus lacaios. Vamos invadir a casa da Anitta. Coloca fogo. Põe fogo em tudo. Vamos pôr fogo em tudo. Aí eu falo assim, não, Felca, o que é isso? Tá errando a mão. Mas da onde que você tirou isso? Tá maluco? Aí eu falo assim, não me questionem. Não me questionem. Quem questionar vai morrer. Daí tu vamos, a gente vai lá e põe fogo em tudo. Será, gente? Não, acho que não ia dar certo. Tô pensando nada. É muito megalomaníaco. Pra agora, assim, é difícil. Bom, tá bom. É um plano pro futuro, né? Pra agora, pra nunca, né? Mais pra frente. Então tá bom, gente. Vote Felca, viu? Caneta azul neles. Até a próxima. Aí, gente, esse daí foi o Felca pra vocês. Trazendo um pouquinho aí dos candidatos aí a várias coisas, né? Enfim, mano, é complicado, mano. Esse negócio de política é cada coisa, cada um, cada figura que aparece que eu vou te contar. E ainda bem que esses aí não ganharam. Pelo menos eu tô ligado que o Kisbengalho não ganhou, né? Ainda bem, pelo menos, né? Entre outros aí que tentaram mamar na teta gostosa do nosso Brasil, Berenil. Ai, que delícia! Ainda bem que não venceram, né? Pelo menos, assim, nessas horas que eu acredito um pouco na sanidade mental, mesmo que pouca, do Brasil, tá ligado? Mas ainda assim, a gente ainda não vai passar pelo segundo turno aí, né? De presidenciáveis, alguns dos estados aí de governadores também. Enfim, cara, é meio complicado, é chato ter que sair de novo, ter que votar nessa merda. Vai fazer o quê? Faz parte. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo do Negão. O React, eu gostei para um caramba aí. Como sempre, o Felca é muito maluco, né? Então só bora aguardar ele trazer mais vídeos aí, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos dele aí, talvez eu não tenha assistido ainda, que não seja alguma coisa de pegadinha, porque, né, já deu ruim aqui no canal. Deixa nos comentários para a gente ver juntos, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bora.